GAMPLAYZIN, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Tô, air down Tem 500 caras na Charlie, tem barco, tem tudo Vou passar lá, deixa ver Tem tudo, tem um lava, tem tudo, ataca o lava Lave down Ataca o barco, você gastou o seu míssil? Jato Ah, você ia pegar ele Olha o jato, stealth Olha o stealth Jato down O barco down Tô apertando o botão tudo errado Tô apertando o botão tudo errado É, eu fui apertar, é Porra difícil, foi atacar o Helio Tirei 42 Então tá Parece que é mint down, já caiu já Tem um tanque no palco, acho que eu vi ali Olha, o jato vai nascer agora o ataque Objetivo charge Objetivo charge está neutralizando Não, não marquei não Ah, não sai, eu tô com lag Não sai o agedão ali, deixa ver Não sai o agedão ali, deixa ver Olha o jato, este é o ataque O cara é louco, vou atacando a base Tirei 24 Mais 16 Tá down Tá É o Beard Tem um tanque na alfa Tanque na alfa Ataca o tanque Ataca o tanque Eu tô indo lá Boa Eu ganhei 35 Tem um tanque na alfa Vou pegar o tanque Vou pegar o tanque 30 do Helio 30 do Helio Eu tirei Ah, foi mal Tirei 30 do Helio Olha o jato, o Stealth Eu acho que é muito pouco Mas é que esse Helio é ruim Down 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 Tem um carrinho em cima do morro que eu vi, cara Muita Passem Escolhendo ele pra mim Escolhendo ele pra mim Que covarde vagabundo ai Hum, não Boa Mece suas palavras, viu, Dico? Olha o jato, olha o jato Ele vai bater na parede Alevi na charla Cadê o Alevi? Eu tô perdido Olha o Elio, faz Queria ser atento do Elio, não consegui pegar ele todo Vai tomar Mece suas palavras, caralho O cara atira daqui Barquinho ou barco? Olha o Elio Soltei o flare já Ai, eu vou cair Quase que eu bato no morro Nossa, cheguei atrasado Olha o Elio Tô Cadê? Não Tô na base, ele tá vindo em cima de mim Tem que fazer kamikaze Ó, os dois estão no ar Vou dentro dele Outro leito Puta que pariu Ele tá vindo em cima de mim agora, você não pode morrer, Dico Spata ele aí, alguém Spata ele aí Na nossa base Os dois Que feio Que feio Ao vivo O que? Não sei Acho que tá down Fiquei Ó, ali ó Puta, pra ser fácil Ó o jato Ataque Peguei só 12 do ataque Horrível meu tiro agora Acabando pulou Vamos atacar o que? Tá bom Continua assim Ó o barco Um barquinho lá parado Alvo fácil Eu vi Eu vi, eu vi Ele tá parado Não roubou não Eu vi, bo Vou pegar ele Pera aí Uhul É sacerdão Errei, mano O cara se movimentou Ó o jato Stealth Eu não tô vendo ele, cara Tô vendo, mas tem que pegar o Stealth primeiro Tá indo pra baixo Tá down Correu Vai, vai 44 Tá down Errei Mais 40 O Stealth Uhul De ataque Dico Dico, vai pra base Vai pra base Que eu pego ele Vai pra base Ah, o cara errou Eu vi Eu vi Eu sou o primeiro? Ó o Sérgio Ele tá de sniper, porra Matando Um kill dele a um quilômetro é mil pontos 1.200 1.200 É 600 pontos Errei, Agedan Errei porra nenhuma, viado Boa O Sérgio tá ajudando pra caramba Nós Passei a ajuda Não à toa Ó o barco saindo da base Oba Boa Ó o jato O cara é louco O cara vendo que ele vem na base Ele come merda Eu tô meçando Quando eu vou fazer manobra Eu olho pra trás Porque eu te conheço Eu tô meçando Eu tô aqui pariu, hein Olha pra trás Na mira Na mira Terceira pessoa Você aperta o L1 Foi Ó o jato De ataque Eu tô pegando Jato de ataque Com o melhor Toma minha traseira São as costas dele 60 Um tanque da onde? O tanque ou o APC? Dico Tanque ou o APC? É Sagedan filmou É Sagedan ficou gravada linda, hein Mano Eu tô vendo Eu vi esse sniper lá Eu não peguei ele Por causa de você Sérgio Boa 1.010 Eu vi Ó o Stelph Vai, vai, vai Vai reto, viado Traz dele Dico O jato, Dico 28 Dele 28 Dico Jato, Dico Stelph, viado Lentão Lentão aqui, ó Tá lentão, ó Ó o Stelph O ataque Já soltei o Flair Já Já saí nas costas dele É É bom, é um bom negócio É Dois tanque Em alfa Te cortando um pouco, Sérgio Eu vi Vou pegar Fui mal Wow 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 Eu morri no final, puta que pariu, e eu pontei pra cima o jato, ah, 19 para cima. Foi errado isso.